11 horas e quantos gente? 11h22. Você que tem do outro lado já mandou seu vídeo? Manda seu vídeo para o nosso WhatsApp 991537959 e participe dessa sexta edição do Manaus Mais Saudável. Olha só gente, nesse domingo cerca de 50 pessoas participaram da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas aqui no estado. O evento foi na Ponta Negra e é destaque que a gente traz agora com o repórter Alisson Mota aqui na tela. Dona Maria ficou feliz com a campanha. Para ela, a iniciativa é uma forma de conscientizar a população. Sou muito a favor. Aonde estiver, estarei lá. É muito importante para todos nós. Atualmente, existem 11 casos de tráfico de pessoas registrados no Amazonas. E o que chama a atenção é que todas as vítimas são mulheres. Eu insisto em falar com relação às nossas mulheres. De 15 a 25 anos são as maiores vítimas desse crime que precisamos combater, enfrentar e erradicar. Pelo menos 60 pessoas participaram da caminhada pela Orla da Ponta Negra. Durante a programação, representantes de grupos contra o tráfico de pessoas pediam apoio. A atenção de todas e todos, distribuindo folheteria em português, em espanhol e em inglês, para que as pessoas se informem, passem a conhecer. Não é esse crime que tem realmente ceifado, levado para o exterior, para outros estados, muitas meninas, muitas mulheres, para fins de exploração sexual, principalmente. Para denunciar esse tipo de crime, basta ligar no número 100 e 180. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fiquem em alerta, cuidado com amigos que aparecem em Facebook, nas redes sociais, sempre aparece alguém querendo convencer você a viajar, fazer uma viagem, conhecer outros países. Aí te enche de história. Ah, porque o país fulano é lindo, não tem tanto imposto. Ah, fala bem da educação, fala bem da infraestrutura. Faz com que o país de lá de fora, esse outro país, apareça para você a sua solução, a solução dos seus problemas. E não é, pode ser um problema muito pior. Então, é importante que a gente, antes de mais nada, ame o nosso país, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, apesar de todas essas diferenças que a gente encontra em relação a outros países. Mas não se enganem, cada qual no seu quadrado, cada país tem seu problema. Não fique achando você que é um sonho encantado os Estados Unidos, é um sonho encantado a Inglaterra, um sonho encantado a França, nada. Tudo tem problema. Lá em todos os países tem problema e é importante que a gente saiba disso. Principalmente, entenda, pessoas que aparecem do nada na sua vida podem estar trazendo muita tristeza. Não acredite nelas. Acredite na sua mãe, acredite no seu pai, acredite no seu parente. Mas duvide de pessoas que do nada aparecem e aparecem achando que vão trazer para você a solução de tudo. Duvidem disso. Só para avisar. Vamos lá seguir com o nosso programa da comunidade. A gente vem agora com a notícia de polícia. Olha só que situação. Um jogador de futebol da equipe Sub-20 do Rio Negro Clube foi executado com um tiro na cabeça na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. A polícia suspeita de execução que ele estava no carro com outro amigo, chegou um casal numa moto e acabou atirando na cabeça dele. Ele chegou a ser atendido, mas infelizmente ele foi a óbito. Vamos acompanhar aqui na reportagem. O crime foi nesse sábado por volta das nove da noite. Alexandre Bezerra Pacheco, de 18 anos, era o caçula da família. Tudo aconteceu neste ponto da Avenida Altaz Mirim, aqui na Zona Leste de Manaus. Alexandre estava indo sacar dinheiro na companhia de um amigo, quando um casal chegou em uma motocicleta e atirou contra os dois. Um dos disparos atingiu a cabeça do jogador. Eles iam para uma brincadeira na floresta. Aí quando o rapaz arranjaram duas meninas, foi na hora que eles estavam sem dinheiro, foram no caixa eletrônico sacar dinheiro. Aí foi na hora que fazia o retorno ali na Altaz Mirim, ali em frente ao Messias ali, né? Aí foi que chegou esse motocicleta, fechou ele lá e atirou. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a polícia, o crime tem as características de execução, já que nenhum pertence da vítima foi levado. O velório foi nessa igreja, no Valparaíso. No local, a movimentação era grande. Familiares e amigos estavam abalados. Ele sempre foi um garoto muito dedicado, mas que também era muito recatado, não ficava criando problema, confusão com ninguém. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Que tristeza, né? Um talento desse, ele era uma das promessas e infelizmente foi tirado desse mundo com essa violência toda. A gente chegou a ouvir algumas notícias que tinha sido briga de trânsito, mas as características com que infelizmente ele foi morto não revelam que tenha sido realmente uma briga de trânsito. Porque um casal, moto, primeiro que envolver o moto assim, é muito complicado. Aí um casal numa moto, atira do nada, não rouba nada, né? A gente tem que realmente cogitar junto com a polícia a possibilidade de uma execução. O motivo é que ninguém sabe ainda, a polícia vai investigar pra poder tentar chegar nos suspeitos e nas razões que levaram esses suspeitos a matarem aí o jogador lá do Rio Negro. É 11 horas e 28 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, se liga com a gente que tem dica aqui na tela do programa. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente. A gente que é mulher sabe que precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio não. Pra prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar e percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O calcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro calcio. 11 horas e 29 minutos. Solta a sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer informações pra você. Sabe aquele padre, pastor, aquele homem que tem que ser sobriedade, seriedade, cuidar das suas ovelhas, cuidar da comunidade, ensinar pra essa comunidade a ter paciência nas brigas, a ter tranquilidade, né? Sabe aquele homem? A gente vê isso muito por aí. Vê pessoas que realmente conseguem fazer isso. Traz a honestidade, mostra o que é a correção e principalmente dá exemplo. Mas nem todo mundo consegue dar exemplo, não. A gente vai trazer pra você aqui a história de um pastor suspeito de matar a esposa dele em Iranduba. E a polícia acabou apresentando esse pastor, prendeu esse homem e a justificativa da morte da esposa, ter matado a esposa, é o ciúme. Olha só, que desgraça, né? Ciúmes! E também teve uma outra apresentação de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, roubo de carros e tudo isso. A gente vai trazer pra você aí com as prisões dessas pessoas e a apreensão de dois menores envolvidos no esquema de uma quadrilha, envolvidos no esquema de roubo de carros. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você agora, mas abrindo aqui sobre o tal pastor. É destaque de polícia que a gente traz pra você na tela. O crime foi em maio deste ano. José Lasmar é acusado de matar a esposa dele, Rocicleide de Araújo, com um golpe mata-leão depois de uma discussão. Ela foi encontrada amarrada em uma árvore no rio Ariaú, próximo a Iranduba. Ele alegou que, por discussões que haviam dentro da casa dele, a esposa estava agressiva e ele precisou fazer isso pra se defender. José foi preso no momento em que chegava em um conjunto habitacional no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Ele chegou a confessar o crime na delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas estava foragido desde o dia 16 de maio. No dia 23 de maio foi expedido o mandato de prisão preventiva em desfavor deles e a delegacia de capturas e políter começou as diligências pra que a gente conseguisse dar êxito aí ao cumprimento da decisão judicial. Segundo a família da vítima, José trabalhava como pastor, mas não era credenciado e costumava ser violento. Eles brigavam muito, ele tinha muito ciúme dela. Ela falava pra gente, né? O acusado vai responder pelo crime de homicídio. E na zona leste da cidade, uma quadrilha foi presa e dois menores apreendidos, suspeitos de roubar carros e adulterar as placas para revender os veículos. Ontem teve o roubo de um Prisma, em que havia um maior, que é o Marcos Igor, e dois menores. Aí a equipe da DFV, juntamente com o apoio da equipe do Detran e da Força Tática, conseguimos pegar esses elementos. Os suspeitos são Ana Joelma da Silva, Marcos Igor Costa, Letícia Rigo Viana, Andrius Rocha de Souza e dois adolescentes, um de 16 e um de 15 anos. Segundo a polícia, Ana era líder do grupo. Ela recrutava várias pessoas pra efetuarem roubo, né? E pra isso pagava uma quantia de mil reais. Com eles foram apreendidos quatro carros, uma moto, uma arma, celulares, pertences das vítimas e uma quantidade de drogas. Isso tudo foi produto do crime, estava dentro do veículo Prisma, do roubo que aconteceu ontem, foi recuperado na posse da Joelma e da Letícia. Ana Joelma, Marcos Igor, Letícia Rigo e Andrius Rocha vão responder por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Só pra esclarecer pra você, esse delegado aqui da Roubos e Furtos de Veículos não é o doutor Bruno, é doutor Pericles o nome dele. 11 horas e 33 minutos a gente acompanha a apresentação de um homem que sequer era pastor. Você tá trazendo aí as informações que a gente tá acompanhando na SBT? Porque esse homem aí, ele não tinha credencial de pastor, ele não era registrado coisa nenhuma de pastor nenhum. Ele tava lá dizendo que ele era pastor sem ser. Primeira coisa de tudo, tá? E aí a gente vê o que é um homem sem preparação pra ser pastor, tá? Então, quem é pastor mesmo, credenciado, preparado, ensina pras ovelhas, pra comunidade, onde quer que ele more, que tem que ter paciência, que ninguém é de ninguém, que Deus tem que encher o nosso coração de amor, de paciência, de tranquilidade. E não de ciúme, de rancor, de ódio. É isso que esse homem quer ensinar pra comunidade dele? Ele é pastor coisa nenhuma, que ele não tem credencial, ele não é registrado, ele não é pastor. Quem é que vai assumir? Qual é a igreja que vai assumir esse homem como pastor? Se ele não tem credencial, não é registrado? Ah, faça-me o favor. Agora a gente traz aí, mais uma vez aí, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, trazendo prestação de contas à população e prestação de contas à comunidade. A gente viu aí, pra você que tá acompanhando aí, a prisão de pessoas envolvidas com roubos e furtos de veículos e com essas pessoas, vários materiais pra poder fraudar esses documentos, dar aquele veículo ares de legalidade, porque é por isso que esses documentos que você tá acompanhando estão aqui, olha, placas de veículos, placas de carros, a gente tá vendo ali rádio e droga. Tem que ter droga metida nisso, né? Tem que ter droga metida nisso. Aí o pessoal lá dentro do suíte fica brincando comigo, tudo pra ela é culpa do tráfico de drogas. E não é? Tá aí, ó. Mais uma vez a gente vê droga envolvida com outro crime. Droga e outro crime ali associado, que é o roubo e furto de veículo. Porque eles estão precisando de dinheiro pra poder custear toda essa criminalidade que é o tráfico de drogas. Sabe quantas toneladas de drogas a polícia apreendeu nos últimos anos? 30! 30 toneladas de drogas! São 33 mil pessoas presas no tráfico de drogas. 33 mil pessoas envolvidas com tráfico de drogas presas. 30 toneladas de drogas. E aí o que que acontece? Eles precisam botar esse dinheiro no lugar. E aí entram os roubos, entram acertos de contas, entra arrombamentos de caixa eletrônica. A gente vai trazer hoje, que teve lá na Semif. Fica ligado aí, que a gente tem muita informação ainda aqui no nosso programa da comunidade. E atualizando você sobre esse crime deplorável, que é o tráfico de drogas, que destrói as famílias. 11 horas e 36 minutos. Mas agora a gente muda de assunto. Vamos trazer a denúncia da comunidade? A gente vai trazer a denúncia da comunidade, que vem lá do bairro Cidade de Deus. Denúncia de infraestrutura da Rua Santa Júlia, Cidade de Deus, que fica na Zona Leste de Manaus. E um dos principais problemas são os buracos nas ruas. É destaque de comunidade que a gente traz ao vivo pra você com o nosso Bruno Fonseca. Bruno, já tá acomodado aí, né, Bruninho? Bom dia. Sentado aqui, né, Márcia? Muito bom dia pra você, ligado, na programação da TV em Tempo. Nós falamos ao vivo aqui da Rua Flamengo, na Cidade de Deus. Olha só, Márcia, há mais de 17 anos a Rua Flamengo é desse jeito. Então eu vou pedir aí pro nosso amigo Bastinho mostrar aqui que tá com a perninha. Foi batido hoje pela moto, Márcia. O Bastinho tá andando meio manco hoje. Mas ele tá mostrando aí pra você que tá em casa que há 17 anos a Rua Flamengo é desse jeito aí, gente. Pode acreditar. Lá no começo da Rua Flamengo, que liga pra Rua Santo Antônio, um bueiro aberto já é um impacto pra quem mora aqui na rua. E desde que a rua foi pavimentada, há 17 anos atrás, a Rua Flamengo é desse jeito. Por aqui, basicamente, 20 famílias moram. Então, aqui devia ser uma ladeira, não é? Que liga pra Rua Santo Antônio, lá embaixo. E aqui em cima, vamos mostrar aqui em cima, onde os moradores já estão nos esperando aqui. Que é pra Avenida Principal da Cidade de Deus, lá em cima, viu? A Nossa Senhora de Fátima. Olha só, vem cá, Bastinho. Anda aí um pouquinho. Olha aí, ó. Tem que colocar pau aqui pra poder se apoiar, pra subir a rua. Olha aqui, ó. A rua, ela tem esses asfaltos aqui, ó. Antigo. Pedacinho de asfalto, né? Já tá ticado. Tá pior que um peixe. Olha só. A gente vai conversar aqui com o Eusébio. O Eusébio... Vamos conversar nessa parte aqui, que é melhor, senão a gente pode cair aqui. Mas é tipo uma escalada. Vamos escalar a rua pra poder subir, né, né, Eusébio? Complicada essa situação, né? Você não mora nessa rua, já foi aí presidente do bairro, hoje não é mais presidente. E fica aí, né, triste com essa situação, porque a rua está desse jeito, né? Bom dia. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte do Agora. É triste, né? A situação, já perduramos aí por 17 anos lutando para que a rua Flamengo, porque eu falo da rua Flamengo, que existem outras ruas, né? Temos aí a rua Santos, temos a rua Corinthians, que não foram concluídas, temos também a Botafogo e a Fluminense. Além de uma rua Bentivy e Beija-Floa na área de cima. Porém, a prefeitura vem, manda os seus engenheiros, verificam o local e na verdade não executam, ou seja, vão empurrando com a barriga. Os moradores nos procuram e a gente vai em busca da reportagem, em busca de apoio, né? Porque, assim, fazemos documentos, mas a questão da execução não acontece, né? Só vem a visita. Teve aquela questão do acidente, né, que a criança foi soterrada pela... Bem aqui próximo, inclusive nós estávamos aqui na rua Corinthians, no dia onde a criança foi, né, um barranco caiu em cima da casa, onde funcionava uma padaria e logo no início do ano, não foi? Sim, positivo, aqui é a rua Santo Antônio com a rua Corinthians, né? E, infelizmente, é o que acontece quando não é cuidado, né? Se de repente a nossa rua tivesse sido cuidada, não teria acontecido acidente nenhum e também os moradores teriam melhorado os benefícios da sua casa, porque para chegar ao material de construção é complicado, muito complicado mesmo. Olha, a gente está mostrando aí a situação aqui da rua Flamengo, na Cidade de Deus, na Zona Leste da capital. Para você que ligou a televisão agora e está acompanhando o programa da comunidade, na verdade aqui é Zona Norte, desculpa, viu? Você está vendo aí, ó, a situação aqui da rua Flamengo. A gente vai começar com essa outra moradora. Vamos subir um pouquinho aqui, ó. Vamos subir aí, o nosso cinegrafista está mostrando aí a rua, aqui a rua Flamengo. Olha só, olha só, como é que é o seu nome? Maria. Maria, Maria, fala para a gente, há quanto tempo você está morando aqui na comunidade? Eu moro aqui durante 10 anos. 10 anos? 10 anos eu moro aqui. Aí a gente liga para a reportagem, a reportagem vem. Até agora não foi feito nada. A gente é que sofre aqui, carro de doença, a gente tem que pegar o doente, carregar na costa, levar para cima para botar dentro do carro, porque é dificultoso que o carro não chega até a porta, entendeu? Aqui nós estamos abandonados, boeiro sem tampa, é uma dificuldade medonha para a gente aqui, entendeu? É muita luta, a gente compra o material, tem que carregar, tem que pagar os outros para carregar. E a eleição está aí, eles vão querer voto. Nós também precisamos deles, uma ajuda para enjeitar a nossa rua, entendeu? Eu faço um apelo para o mestre de obra, prefeito, que faça a nossa rua, não é nem uma rua inteira só, é uma cabeça de rua só, é um pedaço de rua, entendeu? Então nós estamos precisando, gente, desse pedaço de rua que eles façam para a gente, que eles olham pela gente, entendeu? A eleição vem aí, eles vão querer voto, nós ajudamos eles nesse ponto, então nós queremos a ajuda deles para enjeitar nosso pedaço de rua, entendeu? Tá entendendo? Tá certo, muito obrigado pela sua reivindicação. Vamos conversar com mais um morador aqui ao vivo, no programa da Comunidade, o Agora, mostrando a situação dos moradores aqui da Cidade de Deus, nesse momento, como é que é o seu nome? Sou Stênio. Seu Stênio, quanto tempo você mora aqui? Moro três anos. Três anos. Olha a nossa rua aqui. Você morava onde antes? Morava no Jorge Teixeira. Mudou para cá, e aí, a situação da rua? Aí, ó. Aí, quando chove, não, porque está no verão, mas quando chove, o nosso esgoto está tudo entupido aí. A preocupação é isso, né? Chegar o inverno, aí já vai complicar nós, né? Aí está chegando a eleição, nós temos que votar para o nosso direito, né? E até agora não vieram fazer nada ainda, olha, a rua é desprezada aí, nossa rua, hein? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade, tem mais morador para falar, né? Dona Creuza, venha cá, olha, dona Creuza mora aqui, ela ali, é? Vamos lá, dona Creuza, ao vivo, rapidão, nessa segunda-feira, mostrando mais um problema da comunidade aqui na Cidade de Deus, aqui na Zona Norte de Manaus. Dona Creuza, venha para cá. Como é que eu, rapidinho, aqui, ó. Dona Creuza. Alô, dona Creuza. Ah, é aqui. Tudo bem, dona Creuza? Ah, não, bem muito bem, não. Bem não tá, não, porque a gente sai da porra da casa da gente já com medo de cair nessa lama, rato, bicho, carapa, não, que te sofre. Toda vez que vem a gente faz uma conversa aí com vocês, não sei se é você, quem é, sei que não vem, passa a política, não vem nada, porque já estou aí com muita raiva, eu já tenho desgosto, eu ando aqui, levada pelos outros, até ali onde um carro me pega e venho pra cá, me arrependi de vir morar aqui, porque... A senhora tá vendendo até a sua casa aqui já, né? A senhora tá angustiada já com isso. Além de um pouquinho que eu ganho, é só pagando carro pra todo canto, consulta, exames, até o vinho, pra todo canto, todo mundo puxa o que quer e a condição não dá. E a gente tá, eu tô cansada de pedir, nessas épocas que eu passo pedindo ajuda, ajuda a nós, é tão pequeno o pedaço, mas a gente não vê ninguém outro, só você mesmo também. Tá certo, muito obrigado, dona Creuza, desculpa me incomodar, mas tá aí feito o apelo da dona Creuza, do Eusébio, das pessoas que procuraram a nossa equipe de reportagem aqui da Cidade de Deus. Eles também passam, Márcia, por outros problemas. Olha só isso aqui, olha o cano solto no meio da rua aqui pra poder chegar, a população aí, água na casa das pessoas. Quando a gente chegou aqui, Márcia, quando a gente chegou aqui na rua, a gente procura, né, faz aí, né, uma triagem pra quem vai falar aqui no programa. Aí as pessoas falam, eu não quero mais falar nada, porque a gente já tá direito desacreditado e não consegue mais aí solução pra esse problema até agora. Já pensou 17 anos ficar nessa situação, além que da situação da rua, do asfalto, tem a falta de segurança, né, por calabinação pública, porque não tem aí o esporte de energia. Então eles pedem socorro aqui na rua Flamengo. Apesar do time ser muito bom, mas aqui a rua não tá com nada. Eu volto com você no estúdio, Márcia, um beijo. Obrigada, Bruno Fonseca. Isso não é rua. Isso aqui não é rua. A gente não pode chamar isso aqui de rua, não. Isso aqui é um emaranhado ali de asfalto, com pedaço de madeira, com mato alto, com muita sujeira, muita desordem e principalmente injustiça social. Injustiça social é aquela injustiça que a gente vê quando uns tem muito e outros não tem. Mesmo pagando tantos impostos quanto os que tem muito. Isso é injustiça social. Porque quando a gente vê aqui uma situação como essa rua, que tá acabada, destruída, não trazendo dignidade pra essas pessoas, pessoas que pagam seus impostos em cada produto que elas compram, paga IPTU, paga quem tem carro, paga o imposto sobre propriedade de veículo automotor, paga todas as contribuições que eles têm que dar com o Estado. E quando eu falo Estado, eu não tô falando só do Estado do Amazonas, eu tô falando do Estado como órgão administrativo, tô falando da federação, tô falando do Brasil, do Estado e do município. É disso que eu tô falando. Porque os tributos que nós pagamos todos os dias são tributos municipais, estaduais e federais. E a gente paga pra poder ter o mínimo, ter o mínimo. E isso aqui não é nem, não é nada. Isso aqui não é nada. Eles estão sem nada. Essa que é a realidade. Porque a senhora tem que vender a casa dela. Porque simplesmente ela não tem uma rua que possa transitar, que possa viver e que possa trazer tranquilidade, dignidade pra ela. É um absurdo a gente ver isso ainda. É muito feio a gente ver isso. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu que já está trabalhando no Cidade de Deus, que é zona norte, não é zona leste, como eu disse ali na entrada do programa, antes de chamar o Bruno. Já está trabalhando na Cidade de Deus, em outras ruas. E que a Rua Santa Júlia já vai entrar na programação de serviço dessas pessoas que moram ali na Cidade de Deus. Ia ser bom se a gente pudesse fazer calote, né? Sabe o que é o calote? Não pagar imposto enquanto a gente não visse o serviço pronto. Ia ser tão bom, aí rapidinho o poder público ia tomar providências e ia fazer. Mas não dá, a gente tem que pagar o imposto independente de ter o serviço, a contrapartida ou não. É uma tristeza isso, viu? São 11 horas e 47 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade... Que que é, Carliu? Carliu está tirando onda com o vídeo, né, Carliu? Estou só te vendo aqui, viu? Eu vou aproveitar o bolo para mandar um beijo. Tem gente fazendo aniversário lá no Santo Antônio, a Kézia. Dona Kézia, um grande beijo para a senhora. Infeliz, infeliz, infeliz ali. Ah, então não é dona, né? Eu estou chamando de dona Kézia. Ah, é Kézia. Ah, eu tenho 30, posso chamar a Kézia de Kézia só. Preciso chamar as donas Kézia. Cala a boca, Carlinhos. Não estou te pedindo para tu entrar nessa conversa. Tá? Fica na tua. Kézia, parabéns. Muitas felicidades, muita alegria, muitos bolos. Traz um pedaço de bolo para a gente, porque a gente não dá sopa, né? Por falar em bolo, nós temos um bolo pudim lá da vovó Tereza. Está aqui o bolo pudim. Gente, olha... Eu só me lembro de Robson Teixeira, né, amor? Amor está ali me olhando. Hoje a amor vai fiscalizar aqui no serviço, né? E a amor adora pudim. Aí a gente está vendo aqui esse pudim aqui. Dá um oi, amor. Amor. Amor, dá um oi, por favor, aqui no vidro. Vai, isso. Dá um oi. Cadê a tua barba, Robson? Tu não vai dormir em casa, não, viu? Não mandei tu tirar a barba. Não gosto de tu sem barba, porque tu tem cara de menino. Não vem com essa história, não, para o meu lado, não. Tá? Vai dormir no sofá hoje. 11 horas e 48 minutos. Marca, moleque. É igual a Andréia. A Andréia está marcando o Ricardinho aqui no sábado. Hoje a Robson Teixeira veio me marcar aqui. A gente vai para o intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta. Aproveita para ligar para o nosso bolo da vovó Tereza, hein? Estou te esperando. Não diga logo, diga bolo da vovó Tereza. E aí Tereza. 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 Tereza.